Agora galera, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que, como que eu posso dizer, ou vender esse carro, ou dar esse carro pro Alisson de presente pra quitar a dívida, galera. Isso não é pra ficar dando muito grau não, porque você tira ela no meu nome e ainda não tá paga, né? Tem que ver como quitar aquilo lá, aquela situação ainda, né? A gente tem que conversar sobre isso, senão o meu score você já sabe, né? Ó, então, a situação dele é estável, não teve nada de grave, entendeu? Ele só deve tá sentindo um pouco de dor, mas tá tranquilo, entendeu? Nossa, graças a Deus, doutor. Muito obrigado aí pelo seu trabalho excelente aí, viu? Tranquilo aí, ele já deve tá acordando aí, já, já. Ô, Glória, peraí, deixa eu ver. Eu acho que já tá acordando aí, já, aí ó. Ô, Glória, pai. Nossa, você tá muito preocupado, doutor. Ai, graças a Deus, cara, eu achei que você tinha ido de bala, meu pai do céu. O que que aconteceu, Zezão? E aí, doutor? Eu tô preocupado que você... Tá tudo bem com você? Consegue lembrar seu nome tudo certinho? Doutor, e aí, doutor, o que que eu tô fazendo aqui, véi? O que que aconteceu? Cara, você sofreu um acidente, mas não teve nada de grave, isso que importa. Ah, lembrei, nossa, Zezão. Lembrando devagarzinho, isso aí. Eu bati meu carro, mano. Foi, cara, e a montanha tá toda quebrada. Levanta aí, não tô te vendo não onde você tá, ô, doido. Caramba. Aqui, ó, eu aqui, ó. E meu carro, mano, o que que aconteceu com o meu carro? Vai, tá batido, o Alisson pegou e levou pro concerto. Só sei que ele xingou demais, viu? Nossa, mano, ele vai ficar bravo comigo, cara. Tenho certeza que vai ficar bravo comigo. Deixa eu tentar levantar daqui, peraí. Tá. Ai, aqui, ó. Aí, ó. Beleza, mano, conseguirei... Minha caravanta vai embora, velho, você tem que ir embora. Ai, verdade, mano. Tudo certo, então, né, Wes? Tudo certo, seu doutor, tô bem, tô bem, tô tudo tranquilo. Zezão, eu vou te levar embora, então, beleza? Beleza, seu doutor. Obrigado, viu, seu doutor? Vambora, Zezão, não gosta de hospitalar, velho. Ai, ó, pai, vambora, vambora, vambora. Caramba, velho, minha cabeça tá doendo ainda, mano. Vai ter melhor que ir pro nosso irmão, né, Zezão? Ô, Zezão, as ideias. Ô, você é um Zezão mesmo, por isso que os outros chamam você de Zezão. Cadê o carro, mano? Nossa, você deixou o carro longe, o acionamento de graça? Ai, caramba. Eu sabia, louco. Vamos lá, vamos lá. Eu aposto que esse balão vai pagar, vai cobrar a gente uma fortuna, louco. Você aposto? Ah, maluco, sei lá, mano. Ô, tô com dor de cabeça ainda. Aí, mano, Nenê nem trocou ideia direito, Nenê se conhece direito, mano. Ih, roxa, tá louco? Vamos marcar um churrasto? Ah, vamos aí, vamos aí. Ô, o senhor me dá uma carona até lá em casa, lá, velho? É lógico, peraí, tem que pagar o guardinha ali, ô, pai. Ô, Pê, ô, ô, ô. Pagar aqui, ó. Ih, olha lá, o cara tá até devendo pro guardinha, mano. Achei que é de graça, achei que é de graça. Ixi, enquanto o cara vai ligando ali, deixa eu ligar pro Alisson aqui, mano. Peraí, deixa eu ver o que ele arrumou. Caramba, velho. Ixi, meu celular tá... Olha, meu celular tá horrível, velho. Vamos aí, vamos aí, Zé Dão. Vamos aí, vamos aí. Vambora, ô. Deixa eu lá em casa, lá, mano. Cara, abogado, louco, você é louco, velho. Vai dirigindo aí que eu não tô bom ainda não, mano. Acho que minha cabeça tá doendo, você é doido. Aquela pancada que você recebeu ali. É maluco, ô, mãe. Ô, nossa, eu só quero nem ver como é que ficou meu carro, cara. Quero ter destruído tudo. Ô, tô lembrando aqui agora, velho. Ô, me fala aí. Quem que ganhou o carro lá, mano? Quem que ganhou a corrida? Ai, agora... Ô, esse foi você, cara. Foi você, cara. Vamos mentir pra você não. Ah, mas vamos mentir pra você não, cara. Aí você não conhece, não sou um cara muito honesto, tá ligado? Eu vou te deixar nessa casa aqui, esse carro é assim, cara. Como assim o carro é meu? Ô, mano, você correu demais. Você é louco. Fui eu que ganhei a corrida, então, cara? Você é louco, hein, cara? Não acredito, mano. Eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir vender esse carro aqui, velho. Sei lá o que eu vou fazer, mano. Eu vou mexer nesse carro aqui. Sei lá o que eu vou fazer. Se eu vou vender. Porque, ô, Zezão, você não me conhece, mano. Mas, ó, eu tô devendo uma grana... Uma grana preta pro Alisson, mano. Ele é meu grande amigo, tá ligado? Nós mora junto lá na mansão dos youtubers, lá. E aí... Cara, eu fiquei sabendo, mano. Ele grava uns vídeos lá. É, mano. Então, e aí, mano... Aí eu tô devendo uma graninha pra ele, né? Ele é meu grande amigo, mano. Ele até deixou tirar uma motinha no nome dele. Ele deve estar até bravo comigo, mano. Porque ele não atendeu o telefone ainda. Mas tá bom, mano. Bora lá pro seu barraco lá, mano. Bora lá pro seu barraco lá, que eu vou deixar você lá. O bom, você vende essa caravã e conserta sua montanha, viu? Vai, mete em marcha. Vambora, vambora, mete em marcha. Mas aí, ué. Na moral, foi um prazerzão te conhecer, viu, mano? Ô, prazer todo meu, mano. Valeu mesmo aí, mano. Nem sabia que eu ia ganhar um amigo lá naquele lugar lá, mano. Mó top, né, mano? Mas aí, a corrida nossa lá foi muito top, mano. Valeu mesmo, hein? Parabéns aí pela corrida. Ô, mano, você já tá bem aí? Não, já tô de boa, já, mano. O remédio já fez efeito, já. Da hora. Nossa, Deus, hein, mano. Deixa eu descer aqui. Ô, você já tá bem pra dar aquela dirigida, malandro? Que depois da batida daquela na montana... O pai tá zero, mano. Agora eu tenho que ver com o Alisson o que que deu lá no meu carro, né, mano? Ele levou embora? O que que ele foi fazer? Ô, ele levou embora, viu, mano? E falando isso, ele é muito gente boa, viu, velho? Tava eu trocando ideia com ele aqui, antes aqui. Ô, cara, é filho aí. Mas aqui, parece que ele levou, mano. Ah, o Alisson é da hora, mano. O cara me ajuda demais, tá ligado? Ele mete um fumo em mim às vezes aí, né? Porque eu faço umas palhaçadas, umas cagadas aí, mas ele é meu amigo, mano. É, mas tá certo. E aqui é onde você mora? Você mora aqui? Eu moro aqui, malandro. Gostou, gostou? Gostei, mano. Da hora que o bairro aqui... Mas, viu, e esse carrão ali, velho? Pô, nem te conta. É a relíquia do meu pai. Mas tamo junto aí, Wes. Valeu, viu? Eita, o cara quer guardar o segredo mesmo, né? Mas aí, ó, deixa eu te falar. Eu vou te dar uma chance depois, hein? Eu vou ajeitar essa caravan aqui e depois a gente vai tirar a revanche lá, beleza? Ô, malandro, mas eu fico com medo não, hein? Que agora eu vou voltar com essa relíquia aqui. Que, mano, é medo o quê, rapaz? Você é louco, tá tirando. Deixa eu ir lá pra casa, mano, que eu tenho que mostrar pra tropinha esse novo carro que eu ganhei, mano. Você é louco. Vambora. Eita, piscando, tá gravando, tropinha. Como é que vocês estão? Tranquilo, galera? Eu já tô melhor. Vocês viram o que aconteceu comigo ontem, né? Acabei desmaiando aí no peguinha lá, que eu fui pra levantar uma grana pra pagar o Alice. E acabou dando errado, né, galera, né? De um lado deu errado, mas pelo outro acabou dando certo, galera. Eu consegui vencer a corrida, né? A Montana, o Alice tá lá na oficina, ajeitando a Montana lá pra ver como é que vai ficar, né? Porque eu acho que vai ter recuperação lá com o Zezinho. E, galera, se liga aqui, ó. Deixa eu guardar meu celular. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Se liga no carro que eu ganhei, galera. Agora, a gente precisa montar um projetinho nele, né? Dar um grau, baixar ele de uma vez. Mas, galera, esse carro aqui é muito forte, mano. Ele tem um motor que eu vou falar pra vocês, cara. Esse motor aqui, ele é muito agressivo. Eu só ganhei lá porque eu usei o turbo, né? Usei o nítrico, o Alice colocou lá no carro, regulou a pressão, tudo. E, enfim, galera, foi por isso que eu consegui ganhar. Mas, olha só a visão dentro desse carro. Cê é louco, mano. Muito lindo demais. Vamos dar um rolezinho na rua e ver se a gente encontra alguém aí pra dar um pega, né, mano? Testar esse carro aqui porque, ó. Eita, pega, ralou um pouquinho. É, ele é baixo, mas também não é tanto alto assim, né? Mas vamos lá, vamos testar esse carro aqui porque, ó. Eu adoro o carro antigo, galera. Eu tinha o GTS, né? Eu vendi pra comprar a Montana. E esse carro aqui, a gente vai ter que... Eita, dona! Quase! Eita! Eita, pega. Me chamou de cabeção aqui. Bom, agora, galera, o que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que... Como que eu posso dizer? Ou vender esse carro, ou dar esse carro pro Alice de presente pra quitar a dívida, galera. Pra pagar ali o aluguel da mansão. E também aí pagar aí a moto que o Alice me emprestou aí. Tipo, meio que a entrada, né? Ele emprestou também o nome dele pra mim comprar. Porque o meu nome, né? Foi limpo pouco tempo. Mas o meu score, ele era muito baixo. Então, não aprovava financiamento. Então, vamos ali ver se a gente encontra alguém pra gente tirar um peguinha. Que vai dar bom, né, mano? Vamos que vamos daquele jeitão, filho. É isso. É dentro da cidade mesmo. Não vai dar nada. Caramba, o Jorginho evoluiu, hein, meu parceiro? Que isso? Vai aguentar a toma aqui, cê é louco. Deixa eu até parar aqui no fundo aqui já, mano. Pra não atrapalhar o trampo do cara, né? Aqui, ó. Beleza. Pronto. Nossa, esse carro aqui vai dar até dó de eu entregar pro Alice, mano. Olha isso. É, mano. Mas eu tenho que pagar minhas contas, né? Que tá tudo atrasado. O cara emprestou o nome dele pra mim comprar a moto. Marcela da manção atrasada. Que não sei o quê. Mas olha só, mano. Nossa, o Jorginho, ele domina mesmo pra arrumar carro, velho. Arrumou rapidão a frente. Tava tudo rebentado na foto que o Zezão me mostrou, mano. Tá bom. Ô. Mas cadê esses caras? Ixi, eu nem conheço aquele maluco ali. Ô, e aí, fera. Beleza? Como é que tá? Tranquilo? Opa, e aí? Tranquilidade? Beleza. Como é que é o seu nome, mano? Matheus. Ô, e aí, Matheus. Beleza? E você viu o Jorginho aí, mano? Ó, o Jorginho lá, ó. Cadê? E aí, Jorginho? Como é que tá, meu irmão? De boa? E aí, Wes? Tô de boa, eu tô. Tranquilão, tudo na paz. Cadê o Alisson, mano? Rapaz, eu vi ele aqui. Cadê o Alisson, mano? Ai, eu vou lá atrás dele, mano. O cara sumiu, mano. Ai, ai. Quem é que tá me chamando aí, velho? Nossa. Ô, e aí, mano? Tá tocando uma bateria ali, velho. Aqui, ó. Você já viu que tem bateria aqui em cima? Ô, ô, ô. Eu quero saber de bateria, não, mano. Quero saber da minha camiseta nova, fi. Cadê? Ué, eu já encomendo aí. Não chegou pra você ainda, não? Ainda não. Tava no hospital, velho. Você sabe, né? É que tem uns caras que tem que passar um quarteirão de grau pra poder usar essa camisa, sabe? Ai, eu tô aprendendo, fi. E você sabe que eu tô aprendendo. Não é assim que funcionam as coisas, não. Bom, mas... É, mas você sabe muito bem, né? Que aquela moto lá, você não é pra ficar dando muito grau, não. Porque você tirou ela no meu nome e ainda não tá paga, né? Tem que ver como que tá aquilo lá, aquela situação ainda, né? A gente tem que conversar sobre isso. Se não, meu score, você já sabe, né? É, caramba. Ó, é disso que eu vim conversar com você, mano. Ó, você sabe que você é meu grande amigo, tá ligado? Você me ajuda em tudo. Você sabe que eu comecei a gravar vídeo aí por causa do C, as baratas. Ah, qual foi, velho? Qual foi? Não tem dinheiro mais, não, mano. Não, 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 ó. Não tenho dinheiro, não tenho, não tenho. Eu juro pra você, mano. Eu juro pra você. Dessa vez é coisa boa, mano. Dessa vez é coisa boa. Chega aí que eu vou te mostrar uma surpresinha que eu tenho pra seguir. Peraí, coisa boa? É, mano. Chega aí. Ah, não. Você lembra aquele carro que eu ganhei de Zezão? Deixa eu pegar aqui, ó. Ixi, quer ver ele querer gravar? Fica bem. Não, já peguei aqui, ó. Não vai chover não, doido. Chega aí. Vai chover, vai. Se fizer notícia boa, vai chover. Você vai gostar, mano. Chega aí. O quê? Olha só o carro que eu tô aqui, meu parceiro. Se liga. Hã? Hã? Rapaz? Hã? Você gostou? Você gostou? Rapaz? Gostou? Caraca, deixa eu ver isso aqui. Gostou do bichinho? Gostou? Nossa, caravanzona, hein, velho? Top essa daqui, hein? Nossa. Essa é raridade, mano. Isso daí deve custar, eu falo pra você hoje, uns 30, 40 mil. Do jeito que tá aí tudo. Acho que pra montar até um projeto, velho, tem que precisar de uns 150 mil pra desenrolar nela, sabia? Ah, isso. Porque eu tava vendo o Lemão da Caravan falando. Então, meu amigo, agora você tem um problema, certo? Por quê? A partir de agora, esse carro é seu, meu parceiro, pra pagar a dívida. Agora, se você quiser montar um projetinho nele, fica à vontade, né? Gastar 150 mil. É isso, mano? É, mano, eu ganhei lá na corrida, lembra? Que eu passei, eu sofri acidente, mas querendo ou não, eu ganhei. Então, eu tô te dando esse carro aqui, mano, como forma de pagamento aí do que você ter me ajudado, né? Pela dívida atrasada lá da mansão que você pagou pra mim, entre outras coisas, né? Tá agradando demais, hein? Então, você tá quitando a moto? Eu tô quitando a moto. Quitando a moto e as parcelas da mansão que tava atrasada, lembra? Que eu fui fazer o corre por causa disso? Deixa eu ver. Tá andando, velho? Pô, meu amigo, eu cheguei até aqui, cara. Isso aqui é forte, cara. Era do Zezão, mano. O cara dominou, ele montou certinho, babuinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não é preciso que você me dê uma coisa boa, tão boa assim, não, pra pagar. Ah lá, o cara tá vindo ver o carro aqui. É Matheus é o nome dele, né, mano? Não sei o nome dele é aquele cara aí, não. Da hora, gostou, gostou, curtiu? Tá pega, velho. Aquele cara ali é seu amigo, mano? Aquele cara ali é Matheus? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, vai. É forte, né? É, mano. Eu falei pro seu, o bagulho tá como? Dá pra você montar um projetinho. Gostei, vou dar um talento nela, vou deixar ela solcando. Você vai ver que eu vou arrumar com esse carro aí, doido. Vai ficar poderoso, tá? Esse cara aí é amigo seu, mano? Tem qualidade? É, o Matheusinho conhece, não? Então, conhece ele agora. E aí, Matheusinho, beleza? Você curte carro também, mano? Tranquilo. Ô, deixa eu te falar, o gosto tá? Da hora, hein? Esse aqui tá bravo, hein? Aí, ó o que que eu acabei de ganhar, mano. Mentira. Dá pra deitar o banco ali, ó. Fazer um... Tá ligado? Esse cara tá pensando essas roupinhas. Pega aí mesmo. Tá ligado, né, mano? Você tem que dar uma segurada, hein, mano? Enquanto você se envolve com as meninadas, sempre tá dor de cabeça. Mas, enfim. Eu vou lá pra casa, mano, que eu tenho que resolver umas coisas aí, mano. Lá na casa do meu pai, sabe? Não, eu já vou até dar um peãozinho já, filho. Já até sei. Já vou te achar mais cheirosa já. Então, já vamos testar isso daí já na pista, né, mano? Vou testar o carro, doido. Que isso é pra lá. Valeu, Jorginho. Obrigado, hein, mano. O Alisson já pagou aí mesmo, né? Valeu. Já, já, já pagou aqui já. Vamos juntos. Que saudade que eu tava da minha montanha. César, o que eu pagou e tá bom. Vambora, fião. Vambora. Bom, a dívida tá paga, né, mano? Aquele carro ali deve custar uns 10 mil por enquanto. Sei lá quanto é que ele deve custar aquele lá, mano. Eu pesquisei. Mas que importante que tá pago, mano. Vambora. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri